E a vencedora é... Duda Orlando! Eu estou tremendo aqui. Eu realmente não esperava. Deixa eu colocar aqui. Nossa, que merda. Errolhei. Bom, primeiramente, gostaria de expressar a minha imensa gratidão à High Profile Magazine por me conceder esse prêmio de Melhor Empreendedora Brasileira. Estou verdadeiramente honrada e agradecida por esse reconhecimento. Agradeço aos meus apoiadores, aos seguidores da mídia social, que eu também sou influencer, que votaram em mim para essa categoria. Sem o apoio de vocês, essa conquista não seria possível. Dedico um profundo agradecimento à minha família, especialmente ao meu marido, Jean, que faz parte de tudo isso, e que se eu estou aqui hoje é porque ele está comigo. A minha mãe, Sueli, a minha irmã, Tatiana, pelo suporte inconstitucional, vocês são minha força e minha inspiração. Não posso deixar de mencionar a minha equipe, cujo trabalho foi essencial para esse prêmio. Obrigado por estarem ao meu lado nessa jornada empresarial. Agradeço a Deus por sempre estar presente em minha vida, fazendo parte de cada conquista. Obrigada a todos por fazerem parte dessa trajetória e contribuírem para o sucesso do empreendedorismo brasileiro no mundo. Vamos continuar acreditando em nosso potencial e construindo um futuro brilhante. E não posso deixar de agradecer ao meu filho, Gia Luca, e à minha filha, Chloe. Se a mamãe está aqui hoje é porque eles me dão força todos os dias. Obrigada. Estou muito emocionada. Obrigada, gente. Estou muito emocionada.